E daí galera, tudo bem? Com muita facilidade que eu estou lhe cumprimentando e convidando a gente participarmos da Santa Missa. Aqui no... que? Ah não, eu estava falando em português. Mas era para quebrar, mas não? Bom, eu queria saludar a todos vocês com muita alegria, para mim sempre é muito lindo poder vir aqui a nossa querida parroquia do hospital e agradecendo a Deus e convidando para que possam participar, porque a Igreja justamente nasce e cresce na Eucaristia, aí onde Deus nos dá o alimento, aí eu encontro a Jesus, certo? Nós estamos buscando, todos nós buscamos a felicidade, todos buscamos a bondade, buscamos o bom, buscamos a verdade, buscamos a belleza e então... e tudo isso é Deus e nós... tudo isso se nos dá por meio da Palabra de Deus, se nos dá por meio da Eucaristia, se nos dá por meio da comunidade cristiana. Quando dois ou três estão unidos, é Cristo que está junto com nós e encontramos nos braços de Maria, nossa Mãe. Por isso é que é a missa, aí. E também por meio da caridade, aqueles que sofrem, os que passam hambre, que às vezes não são tão... são chatos de repente, assim... mas aí está Jesus, Jesus, a quem... a quem... a quem... a quem... a quem lhe diste... estava com hambre, me diste de comer, estava desnudo, me vestiste, estava enfermo e me fuiste a visitar. Por isso é que eu os invito com muita alegria a participar, aí está Jesus, aí o encontro, aí está. E se nos dá o santíssimo sacramento. Eu estou aqui com a Anachita, a Anachita, especial porque ela nasceu justo o dia em que nasceu a missão allá em Brasil. E por isso é que estamos unidos por meio da oração, justamente nesta gran missão, que é levar a Deus a alegria de ser cristiano. Imagínense que é a alegria mais grande poder ter a Deus em nossas vidas. Isso é ser cristiano. E por isso é que nós temos que transmitir também essa missão, essa grande alegria para todos os povos. Por isso, um dia a Anachita vai ir a misionar em Brasil, não é, Anachita? Sim. Um dia a Anachita vai ir a misionar. É, se não tem nenhum vampiro. É, é o caminho. É, e a Rosina, e o Cristian Felipe, e todos. Eu quero aprovechar e agradecer a Deus também por o Beato Papa Juan Paulo II, que foi um exemplo para todos nós e que segue imborrable em nossos corações e ouvindo a sua voz. Quando eu tinha 14 anos, eu vi ao Papa, no Estadio Nacional. E ele nos disse, nós que estávamos aí, eu era um pollo, eu era um pollo aí. E então ele nos disse, vocês, agora, jovens chilenos, eu lhes encomendo o futuro de Chile em suas mãos e a evangelização e a reconciliação. E nos fez fazer uma cruz no suelo. E depois eu todas as vezes que eu tenho que ir a misionar e tudo isso, eu me lembro essas palavras do Papa, que agora é Beato, certo? E agora é Beato, Papa Juan Paulo II. E de vocês, vocês são os que têm... E vocês está o futuro da evangelização do mundo, certo? Agora está a Danisa. Vamos, vamos, vamos. Para bendecir uma imagensita de nossa Madrecita, na Bíblia do Brasil. Esta é a Danisa. Esta é a Danisa. Eu a amortizei. Um regalo a Deus também. Um saludo. A Danisa antes de ir a Pucho Carabaco. Estou bem. A Danisa, vocês estão bem? Tudo bem? Ja, ja, ja. Vamos, 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 então. A gente está de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela, quando o índio Juan Diego estava tão preocupado, le dijo, le dijo... La madre le dijo, Pero, hijo mío, No sou eu, Não estou aqui que sou a tua madre. Não estás tu no meu coração, Não te llevo eu no meu braço, Não estás tu no meu regaso. De que te preocupas, eu estou contigo Padre Santíssima, acompanhe sempre, sempre Por meio desta imagem A tua filha que hoje em dia com tanto carinho Pide a bendição Para que lhe acompanhe sempre A bendição do Padre, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos abraçar a Ave Maria Para que a nossa Madre Santíssima Proteja sempre a todos os que busquen Con carinho esta imagem Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Com muita alegria E tal, Anissa E sube que se está Obrigada, Aná E eu te bendiga muito E eu lhe mostrei Carabato Che, che Che, che Che, che Che Que, où principale alguma coisa por aqui Eita e tón Salut inventory Jadi Então já para despedirme Un gran saludo Para todos Todas as pessoas Ai muitos Algunos gostaria deTheEstpo Sobalmente Eu sei que eu sempre encontrei muito carinho aqui, neste lugar, e eu também os quise muito. Por isso, que todos os que visitem aqui vejam o vídeo da questão, sepan que eu, por intercessão de nossa Mãe Santíssima, eu lhe envio a bendição desde o Brasil, o país mais grande do mundo, e um abraço para todos vocês, para todas as pessoas. Eu gostaria de ter visitado a cada um, de ter conversado, de ter feito a bendição, tudo isso, tudo isso. Deus é o que sabe, certo? Então, com alegria, recebam a bendição de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe Santíssima, bendição do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e voltem sempre com Ele, e com Maria, nossa Mãezinha do seu, sempre nos seus corações. Buenas!